Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar uns testes de slime com colas que eu sei que dão certo pra vocês. Bom, eu sei que elas não vão estar muito boas, porque é isso que eu quero mostrar pra vocês. Por conta do calor, gente. O calor aqui do Rio de Janeiro é intenso, é tenso, tá gente? É muito tenso. A cola, essas coisas, e as slimes que você vai fazer ficar ruim, gente. Então eu quero mostrar um pouquinho pra vocês. Gente, no final eu vou mostrar tudo pra vocês, tá gente? A gente vai ter a da Kit, a da Ero, da Crylex, da Brite, da cola da Pimpim, gente. A cola da Pimpim. E um beijo pra Pimpim, gente. A cola da Radex, a cola da Elmer, a cola da Ero transparente, a cola da Pimpim transparente, A cola íris transparente, e também teremos a cola Maripel com brilho transparente aqui pra vocês. Eu tô aqui fazendo agora a transparente Ero, gente. Ela tá quase pegando a ponta. É porque, gente, eu tava gravando o meu tablet, e aí acabou a memória. Então eu tô aqui fazendo agora tudo de novo. Aqui pro celular, aqui pra vocês. Então já pegou aqui meio que ponto, já pode colocar aqui na mesa. E é muito legal, gente, fazer isso com Raimi. Ó, tá bom, gente, porque depois, quando ela tá pronta, aí depois eu vou pegando do pote. E o pote caiu, mas ele caiu em pé. Mami, manda pegar ali pra mim. Ó, gente. Então eu tô mexendo aqui, ó. Ali a Mami tá ali atrás. Pode colocar ali, sim. Tá, gente. A mamãe tá ali, né? Ó, gente. E essa cola tá dando certo. Ó. Deixa eu chegar aqui a tampinha. Ah, a tampinha não veio. Um. Gente, eu tava quase pegando aqui o ponto. Na verdade, já pegou, só que tá um pouquinho só de dentro. Ó, gente, até pegou. Ó, gente. Eu fiz bem pequenininho mesmo. Eu não tô usando muito. E ó, gente. Porque são testes, como eu falei. E ó. Ficou boa. Mas, gente, no final eu vou mostrar com detalhes. Todas as slides. Mãe, pode pegar um potinho aqui pra mim? Que potinho eu uso pra essa aqui? Que eu fiz ela bem pequenininho mesmo, igual as outras. Ó, mas eu fiz gigante. Porque eu não vi direito. Eu faço uma da transparente. Gente, estamos discutindo. Ó, gente. Tá bem pequenininha pra esse potão. Mas... Mas é o que a gente tem, né? Pra hoje. Ah, peraí, ó. Eu tenho que cuidar do potinho. Porque talvez... É porque aqui sempre é um pote. Tem mais, né, gente? Só nessa que eu esqueci. Será que é por conta que eu tô gravando aqui pra vocês? Olha, gente. Tô pegando aqui tudo. Vou deixar aqui mais. Eita, o potinho com a mãe. E ó, gente. Ficou bem gostosa. Boa, né? Aqui, como eu disse. Ficou muito bem. Também não me lembro. Mas é muito bonito. Estamos vendo adesivo. Agora nós vamos para a cola dela Pimpim. Gente, eu amo a sua. E a gente vai usar agora a cola dela. Pra fazer a S-Slime transparente. Essa outra, né? Gente, ela é bem líquida. Então tem que tomar cuidado. Pra você não virar todo o pote. Então a gente faz assim. Foi, foi, foi. Foi até foi demais. Bom. Ó, gente. Tem que... Spar aqui da colher pra ela não confundir. A gente vai ver pra vocês. Tentar limpar aqui um pouquinho do meu dedinho. Gente. Gente, a mão, as... As vezes... É... Tá suja. E coloca na S-Slime. A gente fica falando que... Ah, mas é que ele pisa assim, grudou na outra. E por isso... Não, gente. É por isso que tem que fazer. Antes, S-Slime. É... É... Sabe? Fazendo a higiene antes na mão. Pra depois mexer no slime, sabe? Pra mexer no slime. Pra fazer slime. É sempre importante a higiene, tá, gente? Ó, gente. Bem cola pura. Bem água pura mesmo. Mas, gente, dá certo, tá? Será que o bricado tá quase acabando, gente? Coloca assim, porque já tá acabando mesmo. Não porque... Ah, só porque... É... É... Água pura tá colocando tudo isso. Não, gente. Aqui tá acabando. Ó, gente. Fica água pura. Mas já dá certo, né? Gente, essa também, ó. Ó, essa aqui também, ó. Água pura e deu super certo. É bem mais fácil de fazer com a cola branca, gente. Porque você enxerga direito. Deixa eu mais gostei. Ó. Olha aqui, gente. Minha colher. Ela tá pegando ponto. Ó, aqui na colher. Olha. Parece uma lombriga sem dar água, gente. Isso aí. Gente, quando eu ativar esse slime, eu volto aqui com vocês. Deixa pro vídeo não ficar tão longo assim. Gente. Quero dar uma dica pra vocês. As lindas não tem... Pim branco. Eu também, tipo, quando até a cola. Ficar com a mão assim, ó. Apertando. Essas coisas. Né? Pra... Então, isso que eu tô arrasando aqui. Só aqui com a cola transparente. Enquanto minha mãe tá fazendo a língua ativa do buquinoce. Acabou, pessoal. Então, ó. Vai colocar aqui no meu pra gente. A gente tá mexendo. Vou fazer um, tá cheio quente. Ó, gente. Calma, mãe. Por favor. É a comida preferida dele, gente. Salsicha. Fica latina quando a gente só fala salsicha. Isso é parecendo água pura. Eu tô me jogando, minha mão tá tirando. Por favor, por favorzinho. Ó, gente. Água no... Uricada nova. Ó. Tô saindo sozinha. Como assim? Tô saindo sozinha, gente? Mamia. Coloca mais, por favor. Eu não posso mexer. Gente, eu vou pausar aqui com meu dedinho. Já volto. Ó, gente. Pedi a ajudinha da minha mãe. Porque eu tava com a mão toda grudada. Aí a gente passou agora o pote. E a gente tá mexendo, gente. Ó, já tá pegando o pão. A gente colocou um pouco também de picarbonato na água bricada. Porque a gente achou que tinha muito pão. E agora tá dando a liga. Tá certinho, ó, gente. É. Essa slime da Pimpim precisa botar de tabornato. É, gente. Porque a gente colocou muita água bricada e pouco picarbonato. Ó, gente. Agora a gente vai colocar aqui, ó. A mesa é pra mexer. Depois que não tá pronto, eu volto. Gente, agora eu tô com o microfone. Porque eu achei que fica melhor aqui na gravação. E, ó, nossa slime já tá pronta. Ó. Gente, eu quero descer aqui um pouco até... Ó. Ó, gente. Pra vocês verem aqui. Eu vou aqui descer um pouco até pra vocês verem. E já volto. Uma hora depois... Olha quantas colas ela já fez. Todas aqui, ó. Fiz todas essas, filha? Uhum. E agora essa é qual marca? Essa aqui é da Radez. E aí... E aí...